Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da oitava semana. Na aula de hoje, iniciaremos o importantíssimo estudo da adição de números inteiros, com o objetivo de resolver situações, problemas envolvendo essa operação. O assunto de hoje se encontra nas páginas 27, 28 e 30 do nosso livro didático. Portanto, não precisam copiar, basta prestar bastante atenção, pois como disse, essa aula de hoje é muito importante. Então, boa aula a todos e vamos ao nosso assunto. Então, iniciando aqui o tópico de adição de números inteiros, na página 27 do nosso livro didático, observemos as seguintes situações. Situação número 1. Ana estava com alguns problemas financeiros. Mesmo com o saldo da conta bancária em R$ 200,00 negativos, ela fez uma retirada de R$ 400,00. Qual o saldo da conta de Ana após a retirada? Ela devia R$ 200,00 ao banco, porque o saldo era de R$ 200,00 negativos. Depois, ela fez mais um saque de R$ 400,00. Passou a dever mais R$ 400,00. Então, aqui é ilustrado, saldo inicial menos R$ 200,00, porque se é uma dívida, se é um saldo devedor, ele é precedido pelo sinal de menos. Então, vejamos, para calcularmos aqui o saldo da conta de Ana, nós vamos adicionar essas duas parcelas negativas. da seguinte forma, menos R$ 200,00, mais, entre parênteses, menos R$ 400,00. Então, a gente nunca deve deixar dois sinais aqui soltos sem os parênteses, separando esses dois sinais, exatamente para organizarmos a operação. Então, aqui funciona essa adição da seguinte forma, eu devia R$ 200,00, passei a dever mais R$ 400,00. Quanto devo ao todo? R$ 600,00. E o sinal é negativo. Vamos ver aqui, na reta numérica está ilustrada essa operação. Então, aqui o saldo inicial de menos R$ 200,00, ela fez uma retirada. Então, ela vai andar para a direita ou para a esquerda na reta numérica? Para a esquerda, né, pessoal? Por quê? Foi um saque, né? Foi uma retirada. menos R$ 400,00. Então, o sentido da operação vai deslocar-se à esquerda. Quanto? R$ 400,00. Então, tínhamos menos R$ 200,00, menos R$ 100,00, menos R$ 300,00, menos R$ 400,00, menos R$ 100,00, menos R$ 600,00. Portanto, Ana ficou com R$ 600,00 de saldo negativo em sua conta. Muito bem. Para que não seja necessário que a toda operação de adição, em todas as situações e problemas que tenhamos que fazer de uma adição com números inteiros, tenhamos que recorrer à reta, então, essa ilustração na reta, ela veio apenas para exemplificar, ilustrar e justificar a seguinte regra para a operação de adição de números inteiros. Em adições de duas parcelas que têm o mesmo sinal, nós vamos adicionar os módulos ou valores absolutos dessas parcelas e mantermos o sinal. Então, vejamos. Menos R$ 200,00, mais menos R$ 400,00. O que nós fizemos aqui de acordo com essa regra? Adicionamos R$ 200,00, mais R$ 400,00. Como ambas as parcelas são de sinais negativos, o que nós vamos fazer? Adicionamos os módulos. Quem é o módulo de menos R$ 200,00? R$ 200,00. Módulo de menos R$ 400,00? R$ 400,00. Então, R$ 200,00 mais R$ 400,00, adicionamos os módulos e conservamos os sinais dessas duas parcelas. Por quê? Os sinais eram negativos. Então, está justificada aqui esta regrinha muito importante e útil na operação de adição, ilustrada aqui na reta numérica. Para fixarmos e aplicarmos esta regrinha aqui que acabamos de ver, vamos apresentar quatro exemplos contidos no nosso livro didático. Antes, porém, revendo aqui a redação desta regra, que diz o seguinte. Em adições de duas parcelas que têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos ou módulos dessas parcelas e mantemos o sinal. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Vamos adicionar menos 10 mais menos 17. Aplicando a regra, módulo de menos 10 é 10, módulo de menos 17 é 17. Adicionando os dois módulos, 10 mais 17 é 27. E agora, vamos conservar o sinal dos números aqui apresentados, ou seja, o sinal das parcelas, que é sinal negativo. Então, ficamos com menos 27. 27 é a soma dos valores absolutos e o sinal de menos. Muito bem. Seguinte exemplo. Mais 10, mais, mais 13. Seguindo a regra, vamos adicionar os dois módulos. Módulo de mais 10 é 10. Módulo de mais 13 é 13. 10 mais 13, 20 e 3. Qual é o sinal das duas parcelas? Sinal positivo. Então, vamos manter o sinal aqui à esquerda do 23. Lembrando sempre que, não necessariamente devemos sempre manter o sinal aqui à esquerda quando for positivo. Agora, no aprendizado da operação, vamos inicialmente colocar os sinais para ficar bem caracterizada aqui a operação e o seu resultado. Então, voltando aqui ao conceito que vimos, aqui funciona como se tivéssemos uma dívida de 10 e outra dívida de 17. Então, a dívida somada é de 27. E como é dívida, sinal de menos. Imaginemos aqui que foram feitos dois depósitos. Depósitos é sinal positivo. Então, mais 10, mais, mais 13. Somando os dois módulos, 10 mais 13, 23. E o sinal de mais, exatamente como está aqui previsto na regra. Seguinte, adição de menos 85 mais menos 15, igual a, adicionando os módulos, 85 mais 15 é igual a 100. Qual é o sinal das parcelas? Então, à esquerda aqui do 100, colocamos o sinal de menos, ou seja, menos 100 ou 100 negativo. Próximo exemplo. Menos 70 mais menos 90, 9, 7, 16, 160. Adicionando os dois módulos, de menos 70, que é 70, de menos 90, que é 90. Então, somando 90 mais 70, 160, valor absoluto. Qual é o sinal aqui? Sinal de menos. Então, ficamos com menos 160. Então, é simples, né, pessoal? A novidade para vocês, que até o ano passado, estudaram o conjunto dos números naturais, a novidade é a adição de números inteiros negativos. Mas, como vimos, é bastante simples. Aqui, até pela regra que vimos, já justificamos na própria reta numérica. Quando ambas as parcelas têm valor negativo, somamos os módulos e conservamos o sinal. Então, simplificando essa regra, na operação de adição, para parcelas que têm o mesmo sinal, adicionamos o módulo e conservamos o sinal. Bem simples. E, à medida que formos praticando, vai ficando mais fácil de entendermos e de aplicarmos corretamente a operação de adição de números inteiros. Passando agora à situação número 2, que está lá na página 27 do nosso livro didático, Traz o seguinte enunciado. O saldo da conta bancária de Ronaldo era de R$ 300,00. Sabendo que ele fez uma retirada, um saque de R$ 200,00, com quantos reais ficou o saldo dessa conta? Pelos dados aqui do enunciado, o saldo inicial era de R$ 300,00. Mas, depois, houve uma retirada de R$ 200,00. E, como os alunos comentavam no chat, lá da primeira aula da sétima semana, quando apresentamos os números inteiros e mostramos lá no saldo bancário, os depósitos sempre trazem o sinal positivo. E, as retiradas e débitos, comentávamos que trazem o sinal negativo, porque houve uma retirada da conta. Ou seja, estamos ficando com dinheiro a menos, com saldo menor aqui nesse exemplo. Nós tínhamos R$ 300,00, retiramos R$ 200,00. Com quantos reais ficamos? Muito bem, já havíamos aprendido a fazer essa operação no conjunto dos números naturais. Mas, vamos exemplificar aqui, na nossa reta do conjunto dos números inteiros, como essa operação é procedida. Então, vejamos. Para responder aqui o que está sendo perguntado neste exemplo, vamos fazer a seguinte operação. Mais R$ 300,00, mais porque o saldo inicial. Mais, vamos adicionar com menos R$ 200,00, porque houve uma retirada. Então, vamos, antes de concluirmos a operação, vamos mostrá-la aqui no conjunto dos inteiros na reta numérica. Então, o saldo inicial era de mais R$ 300,00. Ora, houve um saque, sinal negativo, nós vamos nos deslocar na reta numérica no sentido à esquerda, porque estamos aqui fazendo uma retirada e adicionando um número negativo. Então, mais R$ 300,00, menos R$ 200,00, mais R$ 300,00, menos R$ 100,00, mais R$ 100,00 aqui no caso do exemplo. Então, mostramos aqui que o saldo da conta de Ronaldo ficou com R$ 100,00 positivos na conta. Ou seja, ele ainda tem um saldo credor ou ainda um saldo positivo. Se fosse um saldo devedor, estaria representado pelo sinal de menos, sinal negativo. Bem tranquila essa situação, né, turma? Passando aqui a situação número 3, o enunciado é o seguinte. O saldo bancário da conta da Liana, no dia 4 de outubro, era de R$ 350,00 negativos. Então, vamos nos lembrar do exemplo do Ronaldo, que o saldo inicial da conta dele era de R$ 200,00 positivos. No caso da Liana, ela tem um saldo devedor, R$ 350,00 negativos. Ou seja, ela está devendo R$ 350,00 ao banco. Em face disso, no dia seguinte, ela fez um depósito de R$ 600,00 em sua conta bancária. Pergunta-se, após esse depósito, com que saldo ficou a conta da Liana? Então, pelos dados aqui do enunciado, o saldo inicial era de R$ 350,00. E depois, no dia seguinte, houve um depósito de R$ 600,00, como já vimos. Saldo negativo e depósito, o sinal é positivo. Então, para resolvermos esta questão, vamos adicionar menos R$ 350,00 iniciais. Aqui, o sinal da operação, o sinal da adição de mais, mais R$ 600,00. Esta é uma operação que já aprendemos também no conjunto dos números naturais. Mas vamos agora ver essa mesma operação no conjunto dos números inteiros e exemplificar, mostrar aqui na reta numérica do conjunto dos inteiros. Então, inicialmente, representado aqui o saldo negativo da conta de Liana, no valor de menos R$ 350,00. Depois, ela fez um depósito de R$ 600,00. Logo, é mais R$ 600,00. E esse valor vai caminhar na reta no sentido positivo da reta, ou seja, para a direita. Porque é um valor positivo que combina aqui com a orientação da reta numérica. Então, menos R$ 350,00. Somou R$ 200,00. Mais R$ 500,00 ficou com menos R$ 300,00. Somando mais R$ 100,00, menos R$ 200,00. Mais R$ 100,00, menos R$ 100,00. Somando mais R$ 100,00, ficou com zero aqui. E depois, somou mais R$ 100,00, mais R$ 200,00, mais R$ 250,00. Esse total aqui, se observarmos, aqui tem R$ 50,00. Aqui mais R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 600,00. Então, o saldo final da Liana é de R$ 250,00. Então, veja o comentário da Liana aqui. Quando junto dois prejuízos, obtenho um prejuízo. Se fossem duas quantias negativas, estaríamos juntando dois prejuízos e obtendo um prejuízo, obviamente. Quando junto dois lucros, obtenho um lucro no resultado. E quando junto um prejuízo com um lucro, aí depende do quê? Do valor absoluto ou do módulo de cada um. Passando ao tópico seguinte. Na página 28 do livro de vocês, traz aqui uma segunda regrinha, que é muito importante para a adição de números inteiros. Ela é importante, porém muito simples. E vai ajudar bastante a vocês entenderem essa operação com números inteiros. E ela nos diz o seguinte. Em adições de duas parcelas que têm sinais contrários. Então, vamos nos lembrar dos exemplos. Lá do saldo do Ronaldo, que tinha inicialmente R$ 200,00, depois fez um saque de R$ 100,00, mais R$ 200,00, menos R$ 100,00. Então, sinais contrários. Depois, vimos o exemplo de Liana com menos R$ 350,00 e mais R$ 600,00. Então, nesse caso, como é feita a operação? Em adições de duas parcelas que têm sinais contrários, nós subtraímos os valores absolutos dessas parcelas e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. Então, na regrinha anterior, na primeira regrinha, adição de parcelas dos mesmos sinais, a gente somava e conservava o sinal. Se ambos fossem sinais positivos, somávamos, conservávamos o sinal de mais. E se fosse o negativo, somávamos e conservávamos o sinal de menos. E aqui é o seguinte, na adição de duas parcelas de sinais contrários, nós vamos subtrair os módulos e conservar o sinal do maior. Simples assim. Por exemplo, vamos somar menos 5 mais, aqui o sinal da operação, mais 7. Vamos ver, então, como funciona? Sinais contrários, vamos subtrair 7 menos 5, 2. Aqui subtraímos apenas os módulos, esquecemos os sinais. Agora, para colocarmos o sinal no resultado, qual o sinal do maior aqui, do maior modo? Sinal de mais, então fica mais 2, menos 5, mais, mais 7, igual a, mais 2. Agora, de uma maneira bem simples, lá nos números naturais, 7 menos 5, 2. Ah, professor, bem simples, né? Verdade. Então, vamos aqui ao segundo exemplo, mais 10 menos 13, vamos subtrair, 13 menos 10, 3. Qual é o sinal do maior? É o sinal de menos. Então, o resultado da operação ficou negativo. Mesma coisa, esta adição aqui. Estamos adicionando menos 35, mais, mais 20. Como tem sinais contrários, vamos subtrair. 20 de 35, 35 menos 20, igual a 15. Qual o sinal do maior? É o sinal de menos. Veja o que sinal do maior módulo. E o último exemplo, mais 50, mais, menos 90. Da mesma forma, vamos subtrair. 50 de 90, 90 menos 50, 40. Qual o sinal do maior? É menos. Então, ficamos com menos 40. Então, a regra nos ajuda bastante. Vamos em frente. Agora, vamos trazer para vocês aqui uma observação importantíssima. Como podemos somar ou adicionar dois números inteiros opostos ou simétricos? Lembrando o que são números opostos, são aqueles números que estão à mesma distância da origem na reta numérica, na reta inteira, porém, de lados opostos, de sinais opostos. Por exemplo, como calcular mais 4, mais, menos 4. Estamos aqui com mais 4. Vamos adicionar o mesmo valor somente com sinal contrário. Porque é o oposto de mais 4 é igual a menos 4. Então, vamos nos deslocar 4 unidades para a esquerda, porque estamos no sentido negativo, sentido contrário ao da orientação da reta numérica. Então, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Opa, o que aconteceu aqui? Zerou o resultado, ou seja, quando adicionamos números opostos ou simétricos, o resultado vai ser sempre zero ou nulo. Então, como observa aqui, é fácil verificar com o auxílio da reta, que é mais 4, mais, menos 4, igual a zero. Ou seja, a soma de dois números opostos é igual a zero. Muito bem. Na aula de hoje, então, nós vimos a importante operação de adição de números inteiros. Vimos exemplos do nosso livro didático, vimos como funciona essa operação na reta numérica e ainda aprendemos duas regrinhas que eu achamos de regrinhas de ouro da adição, que é a seguinte, para adicionarmos dois números inteiros de mesmo sinal, nós adicionamos os módulos e conservamos o sinal. Por exemplo, se são duas parcelas positivas, adicionamos essas duas parcelas e conservamos o sinal de mais. Se ambas são negativas, adicionamos as duas parcelas e conservamos o sinal de menos. E, quando são de menos, e quando são de menos, e quando são de menos, o que é que nós vimos? Que nós subtraímos os valores absolutos e, depois da subtração, conservamos o sinal do maior. Então, para encerrarmos, está aqui a atividade para vocês fazerem em casa. Tragam amanhã para corrigirmos. São atividades simples. Podem anotar aí no caderno de vocês, exercícios 35 a 40, da página 30 do nosso livro didático. Antes, porém, vou mostrar aqui o exemplo desses exercícios aqui no 35. Vamos nos lembrar? Para adicionar essas duas parcelas de sinal positivo, o que é que nós fazemos, de acordo com a regrinha de ouro? 5 mais 3, 8. Qual é o sinal? Sinal de mais 8 positivo. Letra B. Duas parcelas com sinais negativos. Então, como procedemos, adicionamos os dois módulos, 10 mais 7, 17, conservamos o sinal de menos resultado, menos 17. E assim por diante. Então, amanhã, tragam resolvidos e vamos corrigir com vocês. Então, para essa aula de hoje, eram as atividades que queríamos mostrar para vocês, trabalhar com vocês na nossa segunda aula. Espero que tenham todos entendido. Como sempre digo, caso algum ponto não tenha ficado muito claro, retornem o vídeo até aquele local. assistam novamente. Persistindo alguma dúvida, postem em nosso fórum no AVA, lá no bloco da sequência didática. No mais, muito obrigado a todos. Bom estudo e até o nosso próximo vídeo. Referência Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino. Para a gravação do livro, vamos ver a gravação da veniu. O que é isso?